O resultado da expressão abaixo é opção A16, B46, C96 ou D76. Escreve aqui nos comentários. Logo, logo traga a resolução. O resultado da expressão abaixo é opção A16, B46, C96 ou D76. Escreve aqui nos comentários. Logo, logo traga a resolução. O resultado da expressão abaixo é opção A16, B46, C96 ou D76. Escreve aqui nos comentários. Logo, logo traga a resolução. O resultado da expressão abaixo é opção A16, B46, C96 ou D76. Escreve aqui nos comentários. Logo, logo traga a resolução. O resultado da expressão abaixo é opção A16, B46, C96 ou D76. Escreve aqui nos comentários. Logo, logo traga a resolução.